O dia 13 de maio de 2007 nunca mais será esquecido pela grande torcida nacionalina. Na tarde daquele domingo, Dia das Mães e de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do clube, o Canário do Sertão ganhou sua primeira estrela estadual. Tassiano é torcedor roxo do Nassa, ou melhor, verde. Ele estava naquele dia, em seu elevador, montado especialmente para ele, que é cadeirante. Ele relembra o dia. Eu me senti feliz na hora do gol, na hora de assistir, porque como eu toco muito, tem estádio que falta acessibilidade. Mas quando o torcedor se soma a um grande time, tudo vem vitórias. E a vitória eu quero compartilhar, porque no dia do título do nacional, vem no dia do meu aniversário, 13 de maio. E as emoções ali eram três vitórias. Foram três gols. E aí, as imagens de estudo, o título que invicto, né, o nacional naquela época estava uma seleção. Lotado, o estádio José Cavalcante foi palco da grande final entre Nacional e Atlético de Cajazeiras. O placar terminou em 3 a 0 e vitória do maior do Sertão no campeonato mais sertanejo de todos os tempos. Olha o verde da esperança no gramado Toda a galera já sabe o resultado Toda a galera já sabe o resultado Toda a galera já sabe o resultado